Os indivíduos identificados como JCV de 45 anos e RCAF de 56 anos foram presos em flagrante. Os suspeitos devem responder pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documentos falsos e falsificação de documento público. As prisões aconteceram no centro da cidade de Itapecurumirim, durante uma operação realizada pela polícia civil. Algo que vem acontecendo muito aqui no estado do Maranhão, não só aqui na nossa região, são esses golpes, essas fraudes que são aplicadas através do banco. Isso já foi levado ao conhecimento do Ministério Público sobre essa reiteração de condutas criminosas. Os nossos bancos geralmente não têm guardas que ficam das seis da manhã até as nove. E geralmente nesse horário os idosos vão sacar o seu dinheiro, fazer as suas movimentações bancárias e acabam sendo vítimas, muitas vezes por não saber manusear a própria máquina do banco. Pedem ajuda para indivíduos criminosos que ficam somente observando aquele momento, esperando aquele momento ideal para poder aplicar o golpe e fazer então as transferências, as transações, enganando aquele pobre coitado que está ali precisando de ajuda e não está ali para ser enganado como ninguém, na verdade, está. Então, algo gravíssimo que vem se repetindo aqui na nossa cidade, em várias cidades do nosso Maranhão, que precisa ser denunciado, é preciso que as pessoas tragam para a polícia o conhecimento, as informações acerca desses fatos. A gente precisa combater, todos nós, juntos, esse tipo de crime. A polícia já vinha investigando, há um certo tempo, uma possível associação criminosa que atuava nos bancos em Itapecuru, São Luís e várias outras cidades da região. Nós já vínhamos investigando essa quadrilha que vem atuando aqui na nossa cidade, em várias cidades da região. Nós tínhamos algumas informações e ficamos, então, monitorando esses indivíduos para que, no dia que eles estivessem no banco, nós pudéssemos dar o flagrante acerca da apresentação, do uso desses mesmos documentos falsos, então, que os mesmos estavam utilizando. Inclusive, com fotos desses dois indivíduos que foram presos, inseridas em documentos diversos, que não pertenciam a eles. Então, tudo isso foi apurado, os flagrantes dos dois foram feitos e estamos investigando. Essa investigação não para, tudo indica que tem muitas pessoas envolvidas, inclusive pessoas supostamente ligadas às instituições bancárias, a outros órgãos. E nós iremos, então, com toda a nossa força, tocar essa investigação até que nós possamos, então, atingir os verdadeiros autores. Ou seja, não somente aqueles que executam, que muitas vezes são, até por falta de conhecimento, acabam seguindo a orientação daqueles que estão por trás, dos autores mediatos, né? Ou seja, daqueles que planejam, daqueles que estão realmente querendo aplicar o golpe. Segundo a Polícia Civil, os criminosos utilizavam diversos documentos, cartões e procurações para sacar dinheiro, transferir e também para fazer empréstimos. Os golpes que eram aplicados beneficiavam terceiros, que não apareciam diretamente na cena do crime. Com os criminosos, a polícia apreendeu 12 cédulas de identidade, 9 cartões de crédito, títulos de eleitor, carteiras de trabalho, além de outros documentos. A Polícia Civil já conseguiu identificar inúmeras vítimas dos dois criminosos que foram presos. Já conseguimos identificar várias vítimas. Nós temos vários inquéritos instaurados aqui, que correm até pelo primeiro DP, tendo em vista a localização dos bancos. E várias vítimas já estiveram aqui, inclusive, conversando comigo, se queixando, dizendo que não sabia que na sua conta havia sido feito um empréstimo. Então, a situação é feita de um jeito, que no caso, essa pessoa que chega ao banco sem saber manusear a máquina, acaba passando a senha, acaba autorizando, às vezes, até pela identificação da tiloscópia, pela impressão digital, acaba autorizando, e aí os indivíduos ficam com toda a liberdade para fazer as transações bancárias. Então, várias vítimas já foram identificadas, e os trabalhos continuam com toda a força. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.